Entra no ar, luz no entardecer, apresentação Evangelista Jair Gonçalves, fique em nossa sintonia e receba as bênçãos de Deus. Quando o sol se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus. E em servente oração, nele vou me esconder, até que um dia amavioso raiar. E descanso terei, só em Deus confiar e esperar o consolo real. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei, não me deixa sofrer nenhum mal. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Luz no Entardecer. Eu quero iniciar no programa agradecendo a Deus por mais esta rica, esta abençoada oportunidade que o Todo-Poderoso nos concede neste novo dia. E também eu quero agradecer a você, meu irmão, eu quero agradecer a você, minha irmã, a você que está aí sintonizado aí com a nossa programação. Amém? Que Deus grandemente abençoe a você, aí o seu lar, aí o seu trabalho, aonde você estiver aí, não é isto? Ligadinho aí com o nosso programa Luz no Entardecer. A apresentação é uma vez mais do seu irmão em Cristo, evangelista Jair Gonçalves. Trabalhando conosco, ali nos botõezinhos eletrônicos, está o nosso querido, o nosso precioso irmão Rubens, ali nos botões eletrônicos, que Deus grandemente abençoe ali o nosso irmão Rubens, ali com o seu trabalho. O nosso programa Luz no Entardecer. Se você, meu irmão, meu ouvinte, desejar ligar para nós, não é isto? Se você deseja entrar em contato conosco, o nosso telefone aqui da nossa emissora, 3306-1108, 3306-1108, ou 3306-1109, 3306-1109. Meu irmão, meu ouvinte, eu quero aí te atender com muito carinho, não é isto? Com muito respeito a você, você que está aí dedicando, não é isso? O seu precioso tempo em ouvir o nosso programa, amém? Também temos aí o nosso telefone móvel, não é? Para você também entrar em contato conosco, não é isso? Logo mais aí, depois da programação, né? Durante a semana, como você aí desejar, né? Nosso telefone móvel é 99176-1168. 99176-1168. Eu quero, meu irmão, meu ouvinte, te atender aí com muito carinho, aí com um prazer muito grande, não é? Esse nosso telefone móvel é da Operadora Vivo, amém? Para você ficar aí à vontade aqui com a nossa programação, amém? Eu quero lembrar você, já iniciando o nosso programa, né? Que daqui a pouquinho, né? Logo mais aí, às 19 horas, nós vamos estar ali com a nossa reunião, ali no Jardim São Fernando, né? A rua Icomo Udiara, Icomo Udiara 85, ali no Jardim São Fernando. Logo mais às 19 horas. E nós temos ali duas reuniões, ali, né? Durante a semana, aos sábados, às 19h30 e aos domingos, às 19h, não é? Aí para você estar aí fazendo aquele companheirismo em torno da Palavra de Deus, não é? Rua Icomo Udiara 85, ali no Jardim São Fernando, próximo ali ao Jardim Califórnia. Logo mais, meu irmão, meu ouvinte, às 19h. Também quero lembrar a você que logo mais aí, às 19h, nós vamos ter também a nossa reunião, né? Também ali em Alvorada do Sul, não é? Ali na rua Natal Búfalo de Moraes 321, não é? Rua Natal Búfalo de Moraes, número 321. Nós temos ali três reuniões também, ali, durante a semana, não é? Temos às quartas, aos sábados e aos domingos. Às quarta-feira, no horário das 19h30, é o nosso culto de oração, não é? E sábado e aos domingos, aquele culto gostoso, aquele culto da família, não é? E ali está o nosso querido, o nosso precioso irmão, o pastor Rubens Pereira da Silva, não é? Ali nos trabalhos, não é? Que Deus grandemente abençoe aí o nosso precioso irmão Rubens, não é? O pastor Rubens, juntamente com a família, não é? Também ali em Bela Vista do Paraíso, não é? Logo mais também, às 19h, não é? Vamos ter também a nossa reunião também ali. A rua Carlos Dias Reis 440, não é? 440. Próximo ali ao posto piloto, não é? Um ponto fácil de ser encontrado. Nós também temos ali três reuniões, não é? Durante ali a semana. Às quinta-feira, sábado e domingo. Às quinta, no horário das 19h30, e aos sábados e aos domingos, às 19h, não é? Rua Carlos Dias Reis 440, não é isso? E ali está o nosso querido, o nosso precioso irmão, o pastor Renato Pereira da Silva, não é? Que Deus grandemente abençoe aí, nosso querido e precioso irmão, o pastor Renato Pereira da Silva e família, não é? Aí nos trabalhos. Também temos ali em 1º de maio, não é? 1º de maio, ali nós nos reunimos ali, aí, sexta-feira, ali em 1º de maio, não é? Ali é a Rua 7, número 359, Rua 7, número 359, reunimos ali às sexta-feira, no horário das 19h, não é? Você, meu irmão, meu ouvinte aí, morador de 1º de maio, quero convidar a você, não é? A nos fazer uma visita ali à Rua 7, número 359, ali em 1º de maio, não é? Que Deus abençoe grandemente aí os nossos irmãos aí em 1º de maio, aí onde nós temos a nossa reunião aí às sexta-feira, não é? Que Deus abençoe grandemente aí os nossos irmãos. Amém, meu irmão? Aí está, quero convidar a você, não é? Mais uma vez a participar hoje, logo mais às 19h, não é? Ali à Rua Icomo Udiara 85, ali no Jardim São Fernando. E você, meu irmão, meu ouvinte, vai ser bem recebido, você vai ser o nosso convidado todo especial para esta reunião, não é? Para nos fazer companheirismo ali junto com a Palavra de Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero enviar a minha saudação cristã, não é isso? Ali no Jardim Ideal, não é? Ali está a nossa querida, a nossa preciosa irmã Sebastiana, não é? Juntamente com o esposo, o nosso irmão José Lázaro e a netinha Suellen. Que Deus abençoe grandemente aí a nossa irmã Sebastiana e o nosso irmão José Lázaro e a netinha Suellen, ali ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, minha querida, pelo carinho aí da audiência, não é? Ali no Hernani Moura Lima, não é? Está ali o nosso irmão Braz Moreira, não é? Esposo, a nossa irmã Olga, ouvindo o nosso programa. Aí a minha saudação cristã, meu abraço fraternal ao nosso irmão Braz Moreira, aí no Hernani Moura Lima, não é? Ali no João Paz, está ali o nosso querido, nosso precioso irmão Aparecido Pinceta, não é? Juntamente com a esposa, a nossa irmã Ilma, ouvindo aí o nosso programa, não é? Que Deus abençoe grandemente aí o nosso irmão Aparecido Pinceta e a nossa irmã Ilma, não é? Ouvindo o nosso programa. Ali no Jardim Interlago, está ali o nosso querido, o nosso precioso irmão José Carlos Amorim, não é? Que Deus abençoe aí o nosso irmão José Carlos, ouvindo o nosso programa, não é? Juntamente aí com a família. Ali em Arapongas, não é? Nosso irmão, ouvindo também o nosso programa. Deucides, não é? Ouvindo o nosso programa, que Deus abençoe grandemente nosso irmão ali em Arapongas, mais uma vez, não é? Ali no Ana Rosa, não é? Em Ana Rosa, ali o nosso irmão Santino, ouvindo o nosso programa. Irmão Santino, Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho aí da audiência, não é? Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente nosso irmão Santino, ali no Jardim Ana Rosa, em Cambé. Nós vamos ouvir aí uma linda mensagem cantada, e aí já nós já vamos estar trazendo a mensagem. Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu quero enviar a minha saudação cristã, ali na cidade de Congoinhas, não é isso? Ali no sítio Marabá, sítio dois meninos. Ao nosso querido, nosso precioso irmão Walter, e a esposa, né? Nossa irmã Valdete, e o filhinho, né? Se eu não me engano aqui, acho que é Alisson, né? Filhinho do casal aí. Irmão Walter, irmã Valdete, que Deus abençoe grandemente, não é? Este casal maravilhoso, tem nos recebido muito bem aí, em sua residência, amém? Mais uma vez vai a minha saudação cristã, e o meu abraço fraternal a esse casal abençoado, né? Que Deus abençoe grandemente aí o nosso irmão Walter, a nossa irmã Valdete, ao filhinho Alisson, né? Aí na cidade de Congoinhas, amém? Nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus, ainda restam alguns minutos. Eu quero agradecer de todo o meu coração a você, meu irmão, meu ouvinte, pela sua audiência aí, com o nosso programa. Nosso telefone está aí à sua inteira disposição, não é isso? 3306-1108-3306-1109, amém? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Romanos, não é? No capítulo 7, verso 7. Meu irmão, meu ouvinte, é onde está escrito, não é? Que diremos, pois? É a lei, pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Por quanto sem a lei estava morto o pecado, amém? Meu irmão, meu ouvinte, a lei opera em nós, a morte, a luta da carne contra o Espírito. Amém? Que Deus grandemente abençoe o nosso falar, a nossa meditação. Que Deus abençoe o vosso ouvir. Amém? Agora, quando o homem, antes de pecar, o homem pecou. Ele se separou de Deus e cruzou um grande abismo e o colocou na morte. Deste lado, ele partiu e não há nenhum caminho de volta. Exatamente. Não há como ele voltar. Mas ele, quando ele fez isto, Deus aceitou um substituto, o qual era um cordeiro, ou uma cabra, ou uma ovelha, ou algo assim. Pelo sangue, do que Adão falou, ou Abel falou, do outro lado do abismo. Mas quando ele cruzou, ele separou a sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Amém? Ele está sob as mãos e o domínio de Satanás. Porque justamente o pecado o fez separação entre Deus e o homem. Amém? Daquele lado, ele é um filho de Deus. Ele é a descendência de Deus. Ele é uma herança da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode ordenar que algo exista. Ora, ele próprio é um Criador. Ele é a descendência de Deus. Agora, muito importante, é quando Deus tomou um sacrifício, uma química do sangue. Mas o sangue de touros e de cabra não divorciava o pecado. Então, meu irmão, meu ouvinte, nessas alturas, o sangue de um animal não apagaria, não extinguaria o pecado. Amém? De jeito nenhum. Somente o cobria o pecado. Mas se tem uma mancha vermelha na mão e a cubro com um branco, a mancha vermelha ainda está lá. Veja. Ela ainda está lá. Mas, Deus enviou do céu um cloro para o pecado. Foi o sangue do seu próprio filho. Amém? Assim, quando o nosso pecado é confessado, cai dentro desse cloro. O cloro de Deus. Agora, tente encontrá-lo no decorrer do tempo. Não é isto? É o corante do pecado. Porque volta pelos mediador. E só no decorrer do tempo, até que chegue ao acusador. Satanás. E ele fica nele até o dia do juízo. Amém? Coisa maravilhosa, meu irmão. Não é isto? E Deus tomou um sacrifício, uma química do sangue. Mas o sangue de touro e de cabra não divorciava o pecado. Somente o cobria. Amém? Agora veja. Se tenho uma mancha vermelha na mão e a cubro com um branco. A mancha vermelha ainda está lá. Veja. Ela ainda fica ali. Mas Deus enviou do céu um cloro para o pecado. O pecado foi o sangue do seu próprio filho. Assim, quando o nosso pecado é confessado, cai dentro do cloro, no cloro de Deus. Tente encontrá-lo de novo. O corante do pecado volta pelos mediadores. E no decorrer do tempo, até que chegue ao acusador. Satanás. E fica nele até o dia do juízo. Amém? O que acontece? Ao filho, ele entra em perfeito companheirismo com o pai. Novamente encontra-se do outro lado do abismo. Sem nenhuma lembrança do pecado. Não, Senhor. Contra ele, não há mais mancha de cloro que possa ser vista em parte alguma. Ele está livre. Aleluia. Glórias a Deus. Exatamente como aquele clorex, não é? Ou aquela tinta. Nunca mais pode ser tinta porque está decomposta. E ela foi enviada de volta. E quando o pecado é confessado e confessado, e ele foi imerso. Um homem, uma mulher, que tenha sido imerso no sangue de Jesus Cristo. Isso mata todos os sintomas e todas as moléculas do pecado. Não é? Mata todos os sintomas e todas as moléculas do pecado. Agora, volta para o diabo e fica nele até aquele dia do juízo. Quer dizer, todo o pecado volta de novo para o acusador e ele fica até naquele dia do juízo. Não é isso? Agora, onde o seu destino eterno será lançado? No lago de fogo. O destino de Satanás será lançado no lago de fogo. E o abismo é ligado por uma ponte para nunca mais vir a lembrança. Não é isso? E o homem se acha justificado como filho de Deus. Simplesmente. Amém, meu irmão? Coisa profunda. Coisa interessante que o Papai do Céu fala conosco neste momento. Basta nós somente darmos crédito, meu irmão, meu ouvinte, a sua palavra. A palavra de Deus. Amém? Agora, Moisés debaixo do sangue de touro e de cabra com a sua confissão na palavra de Deus. E Deus pôde tomar aquele homem simples e colocar as suas palavras em sua boca. E ele provou que era servo de Jeová. Porque podia caminhar por lá e Jeová falava com ele. E por visão, ele saía e estendia as mãos em direção ao oriente. Amém? E agora lembre-se. Deus tinha falado com ele. Ele era o pensamento de Deus. Deus usa o homem. Deus falou com ele. Certo? Ele disse. Vai e estenda essa vara e a tua mão em direção ao oriente. E Moisés o fez. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. E aí está, meu irmão, meu ouvinte, a palavra de Deus. Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. Não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Amém? Meu irmão, meu ouvinte, que Deus te abençoe. Amém? O meu muito obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tenha todos um bom dia. Até lá. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei, não me deixa sofrer nenhum mal. Quando dia iniciar... Quando dia iniciar...